Amor E eu de dentro respondi Minha casa, casa é aberta Pode entrar, estou aqui O rio passava seus peixes No fundo do meu quintal Meu pai me olhava sorrindo Minha mãe e meus irmãos O amor bateu de novo E eu de novo respondi Entra que a casa é sua Eu só quero ser feliz A lua trazia no vento Meus filhos e minha mulher Amigos chegavam dizendo Que a vida é isso aí Que a vida é isso aí A lua trazia no vento Meus filhos e minha mulher Meus filhos e minha mulher É isso aí Meus filhos e minha mulher Meus filhos e minha mulher Quem amores respirando Tchau.